Opa, prazer. Prazer. Tudo bom? Opa. Pra quem não conhece, esse aqui é o Yuri, né? Opa, é nóis mesmo. Faça seu jabá aí, pai. Como é que é? Que que você apronta aí? Rapaz, a gente apronta tudo que vocês quiserem. Tudo que vocês quiserem. Mano, tudo que vocês quiserem mexer aí, qualquer tipo de projeto, né? Vem aí, que tudo é conversado. V8, é? Que carro é esse que a gente tá andando aqui? É uma 740i. Pode pegar aí, que é melhor. É uma 740i, né? Chevette sem freio não. Tem freio não, chevette livre. 740i. Mas aí, tem o que de potência? Rapaz, tá com uns 300 cavalinhos. Mas será que tem isso tudo ainda? Tem. Tá velhinha, mas tem. Rapaz, tem 105 mil rodados só. É, rapaz. Bacana, hein? A gente que tá rodando. Caraca, velho. Barco ali, velho. Interessante, pô. Tem freio aí, pai. É igual o chevette não. O chevette ali não se passa o aperto. Tem que passar aí no poço, que aqui é oito. É oito, né? Comandando. Caralho. Caralho. Não dá pra cortar pra fora não, né? É, não. Vi o caminhão ali, filho. Aí eu falei... Acho que não dá. Olha lá. Olha o enchido. Ele é. O Moraes ali é cortar o trânsito com ele mesmo. Rapaz, o carro aqui é grande, velho. Tem até telefone, ó. Liguei pro gato aí. Como é que puxa aqui o telefone? Desgramado. Olha o telefonezão aí, pai. Alô. Qual foi o aparelho? Como é que foi? É... Tem um celibus que na parte ele pede com uma pressão. Entendi. Entendeu? Olha o cara olhando. Estilo México? Hã? Olha o estilo México? Aí é com você. Não sei se você quiser se arriscar. Boa que é elétrico, ó. Vou esperar todo mundo, velho. Pode ir, né? Não. Fala assim, o outro chavete ainda não fez. Ah, não. O chavete aí é manco, pô. O chavete do Romulo ali, velho. Oxê, é o Moraes tá ali. Não, é isso que eu tô falando, pô. Esperar o Romulo. Não, mas o Romulo sabe onde é que é, pô. Não, mas... É aí todo mundo logo embalado, mano. Mil botões? Esperar o Romulo? Hã? Por trás do viagem. Por trás do viagem. Por aqui? O que você falou? Esperar o Romulo? O Romulo já tá ali, pô. Oxê. Já tá ali, pô. Caralho, filho. Moleque é ninja. Olha o Romulo lá, velho. Que rolezinho aleatório, velho. É, ela sai de frente, filho. Eita, rapaziada. Tão vindo, não tão? Tão não. Tão não? Tão. Rapaz, tem que tirar esse adesivo. Shoe Wreck. Tá com coisinha? Então aqui é uma BMW 740i. Que ano? 90, hein? 94 barra 5. 94 barra 5. V8. V8ão de época, né? Olha o Chevrolet tomando bem, velho. Tava acelerando, pô. Era um racho. Ele não viu? Ele vai por aqui ou vai por lá mesmo? Acho que pega aqui e sobe, não? Não sei se por lá vai, vai. Viu? Esse México não tá legal. Hoje tá estranho, né, velho? Estranho hoje. Jubileu tá esquisito hoje. Tá parecendo umas barcas, né? É, mano. Que porra é essa, mano? Entrando nessa ou lá na outra, né? Lá na outra. Mano, eu acho que é direto não, velho. Mas a gente ama vocês, velho. A gente respeita. É, velho. O México estranho. Esse México não tá... Não tá... Tá propício. Tá propício hoje, né? O asfalto não tá bom, não, rapaziada. O asfalto tá ruim. Tá muito... Com costela de vaca. É, pô. Ué, tu tá indo pra onde? Pai, vocês vão por aqui, não? Não sei, pô. Tu... Tu que mandei aí, pô. Eu nunca vi... Eu nunca andei nesses lados aqui, não, pai. Ué, o Morais vai por onde? Eu não tô entendendo por onde vocês vão. É pro Riacho, fundo um, pô. Um. Pode ir, vai. Chego lá. Agora é a disputa. Quem chega primeiro, pai. Olha! Só é mole, né, velho? É, velho. Mole tipo, né? É, velho. Suspensão na... Suspensão... É pneumática, não? É tipo isso. É tipo isso. Olá, rapaziada. Estamos presenciando um acidente aqui, ó. Olha o Up. Quem ganha? Uma BMW V8 ou um Up? Eu acho que o Up sai bem na frente, né, velho? É, tu bate nele e ele sai pra frente, velho. Isso aí é o teste de batida mesmo, pô. Eles falam que é o carro mais seguro, né? Eu não entendi porque que os moleques foram por ali, velho. Até agora, onde eles vão sair? Sei lá. Eles vão sair lá na CPRV? É, antes da CPRV eu acho que eles vão sair, velho. Então, o que adianta ir por ali em vez de pela BR? Sei lá. Puxi, velho. Moraes com suas loucuras, velho. Puxi, esse caminho aqui é... É show, hein, velho. O outro ali a gente já saía lá. É? Pelo outro lado lá. Só que lá... Aqui os pirais de caminhonete. Ah, é pior, né, velho. Rapaziada, a 740 aqui quando chegar lá no gueto mostrar pra vocês, velho. Pneuzão de... Trator, mano. Mas é original, né, essa medida, eu acho, né? É original, né? Rapaziada, nunca visitei essa parte aqui de Brasília. Floresta, velho. Essa floresta aqui. Floresta do México. É. Ligar pro Gueta Gay. Gueta Way. E aí? Nada do Romulo. Ele tá fudido. Olha a merda. Por isso ele não veio ainda, certeza. Deve tá fazendo algo pra resolver. Poxa, ele acha que... Rapaziada, o Gueta acha que nós não tá com o Romulo. Ele acha que ele tá sofrendo lá no coletor, que vocês viram aí. Não, o Romulo tá indo aí, porra. Cadê esse comic? Ele tá indo. A gente se perdeu aqui. A gente tá dentro da floresta. É que nós tava lá no Yuri, foi mal, porra. Ah, ele tava com problema lá. É, eu tava lá na casa dele, porra. Pois é. Calma, calma. Fica calmo. Beleza. Calma aí. Pode crer. Rapaz, já tamo perto. Lá na beira de lá. De lá pra cá eu passei. Tipo, de lá de cima pra cá. Quando você entra ali no bombeiro, aí você entra pra onde? Pra casa dele? É pra direita, não é? Faz de novo, faz de novo. Faz de novo. Caralho, enfim. Só não é o seu original. É, tem USB. Caralho, deu trabalho pra achar aí um somzinho. Pequeno, né? É, pô. Isso aqui é o computador de bordo. Porra, bem superior ao de ômega de época, velho. Uhum. Né? Assim, pelo menos, pelo menos eu acho, né? Não ligar não, pô. Senão a gente fica sem combustível. Eu não. Enfim, rapaziada. Chegamos aqui na casa do Guetta. Vamos dar uma notícia aqui que nós comprou uma BMW. Com a cara dele. É? Tá como relíquia isso aqui. Ah, velho. Mas pior que pra achar um carro assim, nesse estado assim, mano. O acabamento, ó. Tá tudo, né? Querendo ou não, mano. Tá... Tá tudo no lugar, né? Só isso aqui, ó. Ele reclama só disso aqui, ó. O carro parado, ó. O motor balançando, ó. Mano, é dos coxinhos não? Não. É só... Tem um bico que tá dando excesso. Ah... Caralho, velho. Que lombra, né, velho? Ele dá excesso, mas é pouca coisa, mano. Sim. Aí na alta ele já não dá. Na alta ele já abre, né, velho? E esse barulhão? Tem que ter... Tem que ter de esticador. Sim. Eu não achei o esticador dela até hoje. Pode comprar. Foi aqui fora, mano? Mas lá dentro, pai. Opa! O meu Landau cabe aí dentro? O meu Landau? O quê? O Landau cabe aí dentro? Cabe. Pode entrar. Parece um ônibus esse carro, mano. É, eu até assustei. Opa! Tudo bom? E aí? E aí? Sentiu saudade, pai? Senti, pô. Quanto tempo. Bora trocar uma... Uma fala de junto ou o que ele vai fazer hoje? Ah, mano. Não sei, mano. Vamos ver aí, velho. Mas é isso aí. Tá aí a nave que a gente andou. Véi, eu pirei nessas rodas. Essas BBS, mano. Na moral, fi. Ô, pensa no carro confortável pra andar, velho. Olha o tamanho do pneu disso. Tu é doido, mano. Eu... Olha o buraco! Olha o buraco! Olha o buraco! Mas é show, velho. Igual de caminhonete. Caralho. Rolezão, mano. Relíquia, velho. Top. Moço, nós já caiu de frente, mano. Sério, velho? Aí eu falei, segura aí que eu vou fazer o balão. Na hora que eu fui fazer o balão... Mas eles pararam? Não, velho. A de trás era pra parar, né? Era pra parar, velho. A gente entrou. Os caras entrou. Aí meio que o Chevette entrou cantando pneu. Essa aqui entrou junto cantando pneu. Mas não deu nada, não. Graças a Deus. Aí o Vinícius, caralho, tá vindo. Mas ela... Ela virou, sim, velho. Ela veio, mano. Mas não... Ela desistiu. Não, ela desistiu, velho. Enfim, vamos mexer em BM hoje e Chevette, né? É isso aí. Rômulo vai chegar aí. Os moleques se perderam no meio do caminho. Não pegou o atalho, né? É. Não pegou o atalho. Não pegou o atalho. E vamos mexer na tampa. E bora mexer no cofre do Chevette. Tá um barrão, né? Que é o cofre do Chevette aqui, velho. O cofre do Chevette aqui precisa desbastar essas soldas pra eu poder pintar. Mas é isso aí. Tá aí. 740 aí. Top. Aí um pouco, mas... Não, entendi lá que tá ruim, velho. Botar o Yuri na capa e o carro. Já viu, já? Salve, rapaziada. Beleza? Como é que vocês estão aí? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Tô aqui com o Guetta. E aí? E velho, a gente tem uma surpresa pra ele. Como assim, cara? A gente tem uma surpresa pra você. Eu não vi não, mano. Então fica aí, fica aí, fica aí. Vai.